Música Salve galerinha, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, to trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez cavaleiro do zodíaco, alma do soldado Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Se não é inscrito, se inscreve, vamos que vamos rapaziada, dessa vez eu vim trazer alguma coisa diferente aqui pra vocês Eu adicionei personagens novos ou versões de personagens atuais aqui, rapaziada, eu instalei alguns mods aqui no jogo Espero que vocês gostem, vamos testar alguns mods desses aí, se vocês quiserem, eu trago mais mods diferentes O Seiya aqui, deixa eu ver se eu tenho algum mod aqui pro Seiya Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver Essa aqui já tava Essa aqui também já tava Essa já tava Essa aqui é o clássico dele, rapaziada Ele sem a máscara, né Eu acho que no Seiya não tem mod nenhum, nesse daqui, agora vamos ver Esse aqui também não, nesse aqui eu sei que tem, deixa eu ver, tem sim, ó Temos aqui o Seiya com a armadura divina normal, né, que é a armadura original A armadura divina dourada E aqui temos o tema, velho A armadura divina aqui sem a armadura, sem a armadura divina, né, ó, só temos um pedaço das pernas ali dos pés com a armadura, aqui ele sem a armadura de Odin Aqui temos o tema, aqui temos a armadura de Pegasus E aqui temos a choco de cavalo menor, rapaziada, que é a do cavalo de Odin, que é a do cavalo de Odin, que sente a show, né Vamos hoje, vamos jogar com ela Aqui vai Vamos colocar aqui tudo aleatório, rapaziada, vamos pegar alguém aleatório E vamos pegar logo o Keno de Dragão Marinho, velho Meu Deus do céu, vamos lá, vamos ver qual que é o golpe da choco Admito que eu só instalei ela, ainda não testei, vamos ver como que ela vai se sair nessa partida Vamos lá, vamos ver qual que vai ser a pegada aqui, já vou começar na defesa E eu já vou, ai Defende, meu Deus do céu Mano, ele é muito apelão, velho Defende Ai caramba Meu Deus do céu, ele não tá dando nem puxeira aqui, velho Gente, tá dando nem puxeira Caramba, mano Bistapelão aqui, velho Meteoro de Pegasus Vamos ver Boa Na verdade ela é uma... Essa skin foi feita da Marim, pelo que eu tô vendo aqui, velho Até pela voz a gente consegue perceber Toma, até pela skin a gente consegue perceber Boa Mas ficou bem legal, velho A skin da choco ficou bem legal Gostei do que eu vi aqui Tô gostando bastante dessa skin aqui Olha, velho, tá bem fluida, velho Não tem nada de muito anormal assim Tá bem legal E fizeram um ótimo trabalho aqui, rapaziada Me disponibilizaram alguns mods desses Eu não sei quem é o cara que fez Caso o dono apareça aí Pode me contatar que eu coloco os créditos aqui na descrição do vídeo Esse aqui eu ganhei um pack com... Acho que deve ter mais ou menos uns 20 a 30 mods aqui Não sei quem é o criador porque eu não tava falando Foi um inscrito que me passou Então quem for... Se alguém se sentir ofendido a alguma coisa Pode entrar em contato com os meus créditos, beleza? Não morreu ainda Boa Então, esse foi a primeira luta aí A choco, olha só Ficou bem legal, velho Gostei bastante desse mod Vamos pro próximo Vamos ver se o Shiryu tem alguma coisa diferente O Shiryu tem bastante skin aqui, velho Ele com a armadura divina Eu já sei um que tem aqui que tá bem legal, velho O Hades, velho Olha que da hora O Hades, esse é o Hades normal que vem Esse aqui é o Hades original Lá, com a armadura, ó A cor é diferente, ó A cor é mais escura Esse aqui ele com a armadura dourada, velho Olha que louco E aqui, a gente tem o Ares, velho O Ares, mano De, se não me engano Cavaleiro dos Oedicos A gente achou também Eu acho que sim Vamos jogar com o Ares Versus Vamos ver Ares versus Xion, mas na forma de grande mestre, velho Olha que da hora Então, boa Mano, esse mod tá muito legal, velho Tá muito apelão também Esse Ares aqui Tá muito forte O deus da guerra E Xion tá como grande mestre Isso também Isso também estava escrito nas estrelas Então, vamos lá E eu vou pra cima Já começa Eita Olha isso, velho Olha esse mod que da hora Ai, ele é muito lento Toma Ai, errei Mano, tá muito legal esse mod, velho Olha isso Ai, ele demora demais pra carregar essa espada Peguei Peguei Velho, tá muito bonito, velho Olha isso Receba Ai, me pegou Peguei Velho, muito bom, mano Muito bom Esse mod aqui tá muito lindo, velho Peguei Olha isso, velho Esse mod ficou muito da hora, velho Então, vamos aqui pro segundo round Olha essa armadura dele Que linda, velho Errei Nossa, mano Que da hora, velho Olha isso Agarrei Velho, tá lindo demais, mano Na moral Errei Ai, caramba Olha o barulho que fica Quando a gente usa esse poder Caramba, que da hora, velho Olha esse Peguei Você é louco, velho Show de bola Show de bola Tudo porque você não me nomeou como grande mestre Olha isso Que da hora, velho Mano, esse mod tá muito perfeito, velho Vamos mais uma batalha aqui Vamos mais uma luta aqui Agora Vamos aqui da hora, velho Vamos aqui com o Radamantes Mas com a armadura diferente Radamantes com a armadura dourada, velho Olha quem imaginou isso, mano Radamantes com a armadura dourada Versus Vamos pegar aqui doco Mas sem a armadura, velho Cadê? Coleira dos 100 dragões Com a urna nas costas, velho Olha isso que da hora Olha isso que da hora, velho Olha esse mod dos dois Como ficou da hora Tanto da armadura dourada do Radamantes Parece que temos um probleminha com o ratos Olha isso Quanto com o doco Com a urna Inundada de memórias Velho Show de bola Mano, ele ficou muito da hora Com a armadura dourada, né, velho Isso é tudo, entendeu? Toma, minha Peguei Volta aqui Não acabou ainda, não Não acabou ainda, não Toma Errei, velho Errei o final do Errei o final da sequência, velho Do combo Ai, me pegou Caramba, mano Gostei demais da armadura do Radamantes Dourada, velho Toma Ai, ele defendeu Eu não acredito, velho Ele defendeu muito especial Mano, ele defendeu muito especial, velho Ai, eu vou perder pra ele, velho Destruição máxima Filha da mãe Vai ganhar de mim ainda Ai, caramba Ganhou de mim ainda, velho Errei Errei Peguei 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 nada Caraca, velho Bicho é muito apelão, mano Olha isso Caramba, ele tá deixando nós fazer nada contra ele, velho Praticamente Que é Radamantes, velho Tá atirando Boa Caramba, mano Tá difícil, velho Levanta Toma, agora ele recebeu uma sequência boa Agora Peguei Destruição máxima Destruição máxima Destruição máxima Destruição máxima Boa Já era Boa Caramba Caramba Que luta da hora, velho Luta tá difícil Bem equilibrada Peguei Agora ele recebeu Peguei Boa 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 Dá boi pra ele, mas não Toma 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 Ai, caramba Errou Errou Eu caí, velho Calma Toma Ah, derrotamos Derrotamos ele, velho Olha que da hora Mano, muito louco, velho Ficou ele com a armadura dourada Nossa, que da hora, velho Agora vamos pra mais uma aqui Pra encerrar o vídeo Vamos pra mais uma aqui, rapaziada Deixa eu ver quem que a gente pode pegar Aqui, ó O Jabu Mas junto com o Jabu A gente tem Temos aqui os cavaleiros de aço, velho Olha só Três cavaleiros de aço Que da hora, né Mas não acabou ainda não Vamos ver se do Ike tem alguma coisa Não Temos da Atena aqui, ó Essa é a normal que vem Temos essa aqui Original Do quadrinho Temos essa aqui lá Que é do Dos palas, né Do cavaleiros de aço Ômega Mas vamos aqui Deixa eu ver Temos a Hilda Pandora Temos a Pandora aqui, rapaziada E temos aqui A deusa Palas também, velho Show de bola, né Então vamos aqui com Pandora Versus Atena, né, velho Mas não essa Atena aqui Vamos nessa Atena aqui Deixa eu ver Essa aqui Boa Lembrando que eu recebi Esse pack de mod De um inscrito E eu agradeço muito, velho Vamos lá A Pandora foi feita Nos mods da Hilda Toma Boa, boa, boa Nossa, velho Gostei Boa Tem que carregar mais aqui Ragnarok Ai, ela passou Não Ai, droga Vacilei, velho Levanta, levanta Nossa, velho Nossa, velho Boa Vamos ver se eu consigo Errei Ai Vou atrás dela Boa Pandora Isso aí, Pandora Dois Lutei Ah, errei Nossa Sai daí, Pandora Peguei Peguei Ai Boa, boa Camino bem Peguei Boa Vou tentar soltar Nosso especial Logo mais Ai, caramba Sai Peguei Boa Olha esse poder, velho Nossa Mano Muito da hora Muito da hora E é isso aí, rapaziada Então vamos encerrando o vídeo por aqui Esse aqui foi o vídeo Dos Cavaleiros Zodíacos Alguns mods Tem mais mods aqui, rapaziada Se vocês quiserem ver mais vídeos com mods Vocês deixam no comentário Diga o que vocês acharam Se vocês gostaram ou não Então, muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis Fui Tchau Tchau